Olha essa história, um padre foi parado pela polícia e admitiu ter bebido antes de dirigir, ok? Pronto, mas não é só isso, tá? Não acaba por aí não. A polícia descobriu que ele estava carregando uma arma sem autorização e ele ainda tentou ameaçar os policiais, hein? Que cidadão de bem, né? Vou chamar a Sofia Labanca pra explicar melhor agora no Plantão do Meteor. Só por Deus, ou não, né? Deixa eu chamar a Sofia Labanca aqui, Sofia Labanca, seja muito bem-vindo, a roupa da Sofia tá aqui. Olha, eu acho que o cara lá do céu, do cristão, do cristianismo, não ia provar uma coisa dessa, Sofia. Pois é, realmente eu concordo com você, estou tentando me recuperar do só por Deus, mas enfim. Estamos falando aqui do padre Danilo Neto, né? O caso tá repercutindo agora, mas aconteceu no último domingo, dia 28 de julho. Esse padre, ele estaria dirigindo na zona rural de Anápolis, né? Um município em Goiás. E de acordo com a polícia, ele estaria fazendo zig-zag na estrada, quase atropelou ciclista e tudo mais. E daí eles pararam o cara, né? Óbvio. E o que eles acharam? Acharam uma arma carregada e bebida dentro do carro. E mais, ele próprio admitindo que havia bebido. Então, os policiais gravaram alguns trechos dessa abordagem e a gente pode dar uma olhada. Não quero fazer mal pra vocês, não. Eu sou o padre da cidade. Fazer mal pra nós? Você vai fazer mal pra nós, não. Não vai fazer mal pra ninguém aqui, não. O que você bebeu lá? Beleza cerveja. Você tá alcoolizado, visivelmente, e tá com bebida aqui no carro também. Vocês colocaram coisa na ocorrência que não tem. Ah, é. Eu sou o padre da cidade, gente. Eu só vim embriagado um pouco de lá, do Pesquipago. E a arma? O que você tava fazendo com a arma? Eu sou o padre da cidade, sou amigo do Keltu. Cadê a guia de tráfego da arma? Tá, uai, tá no meu documento. Você deixou pegar? Não tem guia de tráfego lá, não. Você vai ter que cumprir as leis de Deus, como o senhor sabe, né? Só deixou embora. Se não vai certificar uma coisa, senhor. Por favor. Mas a autoridade foi construída por Deus. O senhor sabe disso. Eu vou acusar a fazer um teste com o senhor de Bafonte. Não, eu não vou fazer um teste. Eu sei que vai dar pra acusar. De todo jeito, o senhor vai pra delegacia. O senhor vai pra ML, vai fazer o de sangue. Vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Não, o senhor vai ter me pido ali, ó lá. Certo. Vai fazer ou não vai fazer? Não. Não, você se lascou mais ainda. Não, você se lascou mais ainda. Porque você assumiu. Você assumiu que tá embriagado, se você não fizer. Aí a multa é bem mais cara. Tamo querendo fazer pra tentar te aliviar, mas se você não quer... Não, eu vou fazer. Então a multa é bem mais cara e pode... Pode mandar a multa. Só deixa ele embora. Você quer fechar a situação? Delegacia, delegacia. Vamos pra delegacia ou abre aqui? Delegacia, vambora. Eu tentei. Eu tentei manter a minha seriedade aqui até o final. Mas delegacia, abre aí. Vamos pra delegacia. Aí não... Não, e o engraçado é que você... Não sei se vocês perceberam. Ele admitiu ter bebido pelo menos três vezes naqueles vídeos ali, né? Então é incrível. Cadê a guia de tráfico da arma? Tá nos documentos. Não tá aqui, não. Então, enfim. E de acordo aí com o Portal 6, um jornal local da região lá de Anápolis, ele também teria ameaçado esses policiais. Daí a gente pode ver aí, ó... Caso o Padre Danilo Neto. Vídeos e detalhes chocantes da prisão. A gente pode ver ali que... Porém, ao não ser liberado, deu início a uma série de ameaças, como... Eu sou famoso. Vocês não sabem com quem estão se metendo. E vou acabar com vocês. Vão estar em todos os jornais e perder esses cargos. Olha, quem tá nos jornais é ele. Não são os policiais, mas enfim. Eu sou famoso é ótimo, né? Eu sou famoso. Eu sou o padre da cidade. Não, mas sabe o que é pior? É que esse cara, ele já viralizou uma outra vez. Eu não tinha associado o nome, mas daí o próprio Portal 6 lembrou o caso anterior. O que aconteceu? E, aliás, a forma com que ele viralizou, se alguém tem alguma dúvida, disse que esse cara é bolsonarista, agora não vão ter mais. De acordo com o Portal 6, em novembro de 2022, na época que tava rolando lá ainda as eleições, ele teria mandado, durante uma missa, todo mundo que, aspas, fez o L sair da igreja. Daí, depois dele fazer isso, uma fiel começou a bater pouca com ele no meio da missa. Obviamente, o pessoal já ligou as câmeras e, como terminou a discussão, a gente tem o vídeo pra ver. Que beleza, hein? Peraí, deixa eu já colocar o vídeo aqui pra nós. Não é a primeira, então? Não é a primeira. Tá aí, ó, no Instagram do Portal 6. É? Então, beleza. Vocês não precisam de paga? Então, estou deixando a paróquia. E ele se achou demais fazendo isso ainda, né? Jogou a batina ali como se fosse um drop the mic. Então, e isso foi uma coisa que pegou muito mal. Dá pra olhar os comentários ali no vídeo, no Instagram, se depois... Você vê que tem muita gente falando esse cara deveria deixar de ser padre só pela forma com que ele tratou a batina em estola, sabe? Foi uma coisa que, entre os católicos, essa atitude de jogar a batina daquele jeito pegou mal. Total. Total. É um mau exemplo. Padre de festa junina. Sou católico, mas o padre tem que ser expulso da igreja. Exato. Porque, assim, os católicos, assim, tipo, não gostaram de ver a forma com que ele jogou a batina daquele jeito. Mas, enfim, aí você já vê, assim, o mesmo cara que, um pouco menos de dois anos atrás, estava batendo boca com o Fiel no meio da missa, dizendo que não podia votar no Lula, agora é preso, dirigindo bêbado e armado, e ainda acha que pode bater boca com... pode ameaçar o policial. Então, típico bolsonarista. Só lamento dizer. Nem todo bolsonarista, mas sempre um bolsonarista. Que beleza, hein? Que beleza, hein, padre? Ali no vídeo, até o policial fala que ele ia ter que seguir as leis de Deus, mas não é só leis de Deus, não, tá? O padre está nas leis do homem também. Dos homens também. Justamente. Tem que seguir as leis aqui nossa também. Então, o padre agora a gente vai acompanhar para ver se ele realmente vai ser preso, se foi preso, se vai estar na cadeia. Mas é aquela coisa, né? O dirigir, beber, não pode, e aí o bafômetro, ele pode escolher não fazer o bafômetro, mas não tem muito o que fazer. Ele falou ali três vezes que tinha bebido, então, só isso já é prova contra ele suficiente, né, Sof? Exatamente. Exatamente. Sof, eu vou te convidar para um Clube do Fim surpresa. Topa? Bora! Bora! Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro, e por uma colaboração simbólica, você faz parte do nosso grupo e pode sim conversar com a Sofia, pode conversar com a doutora Ana, com o Álvaro, lá no nosso grupo do Telegram, trocar ideia, também receber conteúdo antecipado e conteúdo exclusivo. Tem conteúdo que só vai para esse grupo, hein, gente? Além do mais, a gente faz uma curadoria especial de conteúdo com várias coisas que a gente encontra por aí, que é interessante para a gente debater ou só para você ver mesmo, a gente coloca lá no grupo. E uma pitadinha disso a gente traz aqui no plantão. Eu trouxe para vocês hoje um vídeo muito legal que é uma perspectiva de malabares. Vamos ver. Vou colocar aqui e a gente vai comentando em cima. Olha só. A moça vai começar malabares, mas a gente vai ver de cima. Olha esse efeito, que legal. Parece que as bolinhas estão flutuando no ar. Mas ela está ali, fazendo os malabares. Muito legal, hein? Muito, muito. E a habilidade, viu? Porque eu sabia fazer malabares, mas com no máximo três bolinhas. Hoje já esqueci. Mas com o máximo três, agora quatro. Já conseguia fazer uma mais do que eu. Com duas também. É difícil, né? Com duas com uma mão só assim, ó, também? É difícil pra caramba, pô. Não, eu fazia com duas com duas mãos mesmo. É, bom, aí... Aí é um nível easy. Sofie, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Não vai embora ainda. A gente falou aqui do Clube do Fim, mas eu quero falar agora pra você da TV Cringe. É o novo canal do Meteoro em que a gente mistura vídeo ensaio com um pouco de react numa pegada bem TV anos 90. É bem legal mesmo. A gente fala sobre cultura, história, filosofia, arte. É um modelo novo, um formato novo, mas que conecta muito com aqueles formatos antigos que a gente fazia no canal do Meteoro mesmo. Muita gente fala, nossa, que saudade quando o Álvaro e a doutora Ana faziam aqueles vídeos mais aprofundados, né? De vídeo ensaio mesmo, lá no início do Meteoro. Então, a gente tá fazendo agora e trazendo pra TV Cringe. Pra TV Cringe, que é o nosso novo canal. Teve gente no chat aqui que já falou, inclusive, que a TV Cringe é a nova TV Cultura, lá dos anos 90. É a TV Cringe agora. Então, te convido pra se inscrever, mas é claro, só se você quiser. Olha só. Você entra aqui, ó. Vou deixar embaixo aqui o endereço, youtube.com barra tvcringebrasil arroba tvcringebrasil entra aqui, se inscreve e ativa o sininho. Por que que eu digo pra você ativar o sininho? Porque tem conteúdo novo saindo direto e já tem um novo aqui, ó. Não aperte a mão de ninguém sem saber disso. Um gesto de dominação num vídeo inteiro falando sobre o que é o gesto de apertar as mãos. Pois é. Tem todo um roteiro especial aqui falando sobre isso e está pra estreia no dia 1º de agosto às 9 da noite. Se você tá vendo esse vídeo depois, já estreou e vale a pena dar uma olhada. Tá bom? Então fica o convite se você quiser se inscrever na TV Cringe. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.